Gente, vim mostrar pra vocês aqui o estado desse fogão Esse fogão aqui a gente usa pra trabalho E ele fica muito assim, ó, porque a gente usa muito ele E a gente usa um produtinho Esse produto aqui, ó, ajuda muito a gente Eu não sei se é o nome certo, mas tá... É... Iase Off Fácil de usar com aplicação interna Não tira, gente, 100% na primeira aplicação Mas você já vê uma grande diferença na primeira aplicação Fica... Já dá uma visão, né, mais bonita, mais de limpo É... E a partir da segunda ou terceira ele vai limpando bem E é esse produtinho aqui, ó Se eu chegar bem de perto Pra vocês verem Gente, olha o estado do vidro também Não sei se tá dando pra ver Mas fica tudo muito sujo Esse fogão aqui a gente usa só pra trabalho mesmo Pra coisas pesadas Ele vem assim, ó Tipo com um pincelzinho E é necessário que vocês usem uma louva Pra não machucar suas mãos Porque esse produto é forte E até o cheiro, gente, é insuportável É muito... É muito forte, né? Porém, ajuda muito a gente a limpar esse fogão Quem não sabe mais o que fazer com o seu fogãozinho, né? Esse daqui é pra trabalho, mas... Tem que tá sempre limpo E aí é só vocês aplicar assim com a escovinha É só aplicar assim, ó, gente Com a escovinha Sério mesmo, esse produto é uma grande ajuda Joga um pouquinho E passa a escovinha Só usa esse produto se vocês estiverem com a lua Pra vocês não se machucar Pode corroer a mão Bem sujinho E ele vem assim, ó Deixa eu mostrar a rosa E ele vem assim, ó É tipo uma geleia Gente, no vidro vocês pegam a bucha de lavar prato E aí vocês passam também, ó Mas esse produto, pra ele agir Ele tem que ficar de 20 a 30 minutos Quanto mais vocês deixarem, mais ele vai sair, certo? E aí a gente tá aplicando nele todo E logo depois vai ficar de molho Fica... o fogão fica bem assiadozinho Então, gente Com poucos minutinhos que a gente deixou aqui Ele começa, ó A soltar Tudo E o vidro também Não ficou nem 10 minutinhos E... A gente vai retirar pra repor outro Que já saiu bastante E no vidro Olhem só Rosinha tá com pano úmido Ó como sai tudo, gente, ó Mas às vezes nem com a bucha Nem com o sabão não sai Seja daí Olha só como está essa parede aqui, ó Que voa as coisas A rosinha passou só um pouquinho Nem passou muito Mas vai repor um pouco na parede Porque não passou direito Mas no vidro a gente já limpou o vidro bastante, ó Olha isso, gente Ó Ó como saiu, gente Vocês viram a sujeira que estava aqui? Não esfregamos nem nada Só colocamos o produto Ó, já saiu mais daqui também Ó o tanto de sujeira que sai Ó Sai muito E esse produto custou apenas 10 reais e 50 No máximo vocês vão achar ele por 12 reais Mas ó a belezinha que ele faz Sai mesmo, gente, ó Se fosse pra raspar isso aqui Sem o produto Não iria sair de jeito nenhum Era capaz de brocar tudo E não ia sair E com o produto sai, ó Pra primeira dose Dez minutinhos Já limpou Bastante Agora vamos aplicar a segunda dose já Olha isso Gente, esse fogão aqui Ele não vai limpar 100% Porque já é um fogão bem velhinho mesmo, né Mas vocês que tem seu fogão aí Ainda conservado E tá com gordura Isso aqui é muito maravilhoso Não tem Toda semana a gente tem que fazer isso aqui Porque a gente usa muito, muito, muito fogão A gente limpa no dia a dia Mas faz aquela limpeza por cima, né Que a gente fala A Rosane tá passando de novo no vídeo Pra ficar bem limpinho o vídeo E Rosane já tem outro fogão, gente Um fogão mais Quando vai fazer as coisas Só pra dentro de casa mesmo Esse aqui é o de guerra É, esse aqui é o de guerra A Rosane disse que Só não jogou fora ainda Porque essa boca do meio É perfeita É bem forte E o forno dele é perfeito também Ele é da marca Mule Então, gente Já se passaram 15 minutinhos O vídeo já tá perfeito Porque ele tava com Cheio de resquingos, dum, né De crosta Que pega rápido, né Fogão pega crosta rápido Mas, ó Tá bem limpinho Bem limpinho mesmo E o fogão, gente Mais uma vez A segunda dosagem E como eu disse pra vocês Não sai 100% Mas melhora bastante E nas próximas aplicações Com certeza vai sair 100% E lembrando que esse fogão aqui É o fogão de guerra Olha isso Com mais duas aplicações Aqui fica 100% E é uma coisa que não precisa de esforço, né É, não precisa de esforço Passa o pano Qualquer um Tem seu fogão Aqui tiver seu fogão limpinho, gente Vai ficar 100% Mais de 100% até Porque vai ficar brilhando E vai ficar perfeito Mas tirou muito Muito, muito, muito A sujeira Tava aqui Tava demais Ó E tem o ferruge Também, gente Isso aqui é ferruge Também Isso aqui não é sujeira É ferruge, ó Só tava molhado do pano Mas não é sujeira, ó É ferruge E aí fica assim Por fim É só passar um detergentizinho Pra tirar 100% do produto Limpar com um paninho Então, gente Por fim Ficou assim O que restou foi ferruge Que é assim Aqui E ficou assim Deu uma limpada boa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Compartilhe E comentem aqui embaixo Se vocês gostaram do vídeo E se inscreva no canal